É, gente, o seguinte, Igor Rabelo e o Johan estão no departamento médico, Igor Rabelo saiu no último jogo, posterior da coxa, né, sofreu uma lesão muscular, o Atlético costuma falar aí, é, tempo de recuperação, Dodô inventou esse negócio quando ele tava lá, e aí os caras adotaram, né, por quê, velho? Cara, é, na verdade é o seguinte, isso foi uma conversa do departamento médico, acho que o Cruzeiro adotou isso também. Também. Uma conversa do departamento médico com toda a diretoria de futebol e diretoria de comunicação. O que acontece, Bob? Você tem uma lesão de, sei lá, tornozelo, e aí há uma perspectiva de volta de três semanas, aí você anuncia pra imprensa, olha, o Bob vai voltar em três semanas, e a imprensa crava três semanas. Se na sua recuperação, a sua evolução não é exatamente como o departamento médico imaginou, porque cada caso é um caso e cada jogador responde de uma forma. Quando der as três semanas que o departamento médico do Atlético disser, olha, nós vamos ficar mais uma semana com ele. Ah, mas falou que era três semanas, deve ter acontecido alguma coisa, deve ter tido algum problema. Então, pra evitar especulação, Bob teve uma torção de tornozelo, ponto. Eu demorei a concordar, mas depois concordei com o departamento médico do Atlético. Tá, mas não é, assim, posso estar sendo ingênuo. Não é mais simplesmente pra dizer assim, ó, o cara tem previsão de três semanas pra voltar. Eu ali duas semanas, perto dos três semanas, não vai voltar porque o tratamento não tá dando resultado, ele vai ficar mais uma semana daqui a pouco. Nós conhecemos a imprensa, né, Bob? Não, e não é só isso, né, é um envolvimento, isso é uma preservação do atleta, da imagem e dos próprios profissionais que lá estão. Não, até porque não pode, assim, o médico não pode divulgar informações do paciente e o prontuário pertence ao paciente. Além disso, Dodô, o que você disse aí, a medicina não é uma ciência exata. Existem vários fatores de recuperação, parte do atleta, parte da medicação e parte dos profissionais que o atendem. Cara, se isso começar a ser divulgado, ô Bob, a paixão vai atrapalhar e cegar a razão. O que vai acontecer por parte da imprensa e da torcida? BM não presta. O jogador tá sempre na balada. Esse aí não se recupera direito. E às vezes nem tá. Mas isso depende, cara, do nosso organismo e aí não tem como cravar, eu não vejo problema nisso. É, eu entendo isso, entendo perfeitamente. Agora, sabe o que o Dr. Naylor fazia? Eu me lembro que, enfim, ele falava assim, a recuperação vai demorar seis semanas, mas ele sabia que demorava em quatro. Ah, então beleza. E ainda ficava... Você sabe o que é isso? Marketing sem ter rede social. Ele é um gênio. É, vai demorar doze meses a recuperação, mas recuperamos em seis. Como somos bons, hein? Aliás, uma das entrevistas mais sensacionais que a gente fez aqui foi com o Dr. Naylor, porque ele é um gênio. Mas faz isso hoje. Fala que há seis semanas o cara volta em quatro, o cara volta, tem uma recidiva e aí que vai dizer o quê? Mas ele falou que era seis, voltou embora. Foi precipitado, machucou. Incompetente, precipitado. Gente. Nós somos chatos pra caramba, velho. Não dá, não dá, não dá. Muito. Tem algumas coisas... Agora, se nós somos chatos, é a rede social. Não. Quando eu falo nosso, é a sociedade, né? Eu acho que assim, nós estamos no bolo, tá todo mundo no bolo, tá todo mundo junto. Então é o seguinte, o Igor Rabelo vai ficar fora aí um tempão, né? Esse tempo de recuperação, porque teve essa lesão na coxa. Lesão falada pelo Gui Mendes aqui na volta do Arana. O Arana, gente, é um grande sucesso. O Arana não teve nenhum desequilíbrio ainda e o Arana não teve nenhuma contusão. Maravilhoso. Belíssima recuperação. Mas o Gui tinha dito que é normal. Muito. Um tempo muito grande, né, Gui? É. E se você ver como é que o Rabelo tá se entregando em campo e o Arana tá se dosando em campo, ele não tem subido com ele. E tá certo, é isso mesmo. As pessoas têm que entender, isso é um processo natural. O joelho dele nunca mais será o mesmo, CJ. Se você amanhã... Você tá falando do Arana. Do Arana. O Rabelo também foi joelho. Se amanhã você der uma pancada com o seu carro... Rabelo foi joelho? Não foi posterior da coxa? Não. Foi joelho que ele ficou afastado, né? Ele ficou afastado quase um ano por causa do joelho. Se amanhã você der uma pancada com o seu carro, você vai levar ele numa oficina, no melhor lanterneiro de Belo Horizonte. O cara vai arrumar, arrumar. Seu carro não vai ser mais o mesmo. Ele não vai ser como original que o Saúde Fábrica. Por quê? Chacim, penopo, pouquinho, alguma coisa. Imagina isso dentro da nossa estrutura. Dentro de uma articulação como um joelho, um tornozelo, nunca mais será a mesma estrutura. Além disso, o tempo que ele ficou parado e forçou ou poupou o lado contrário, né? E aí você tem esse desequilíbrio e acontecem essas coisas. Essas coisas.